A regra em São José é essa. Se você é um super rico empreiteiro, vamos arrumar um jeito de você ter desconto no pouco imposto que já paga. Mas se você é um empreendedor de classe média, que arque com todos os prejuízos, principalmente prejuízos causados pela própria prefeitura. Esse é o recado que vereadores, governistas encabeçados pelo Marcão da Academia, o líder do governo, mandou para os comerciantes de São José dos Campos, do centro da cidade, que estão sendo muito penalizados, muitos podendo até fechar as portas por conta de atrasos constantes em obras da prefeitura, que estão praticamente impedindo as pessoas, os seus clientes, de irem comprar nos seus estabelecimentos. Quer entender o que está acontecendo? Assista esse vídeo até o final, se inscreva aqui no canal, é muito importante, e senta o dedo para compartilhar se você quer mudar essa realidade. Pois a mesma prefeitura bolsonarista aqui quer dar 30% de desconto nos tributos, na autórgona onerosa, que empreiteiros precisam pagar para a cidade, para os seus empreendimentos milionários, meia dúzia normalmente de empreiteiros, e que é apoiada aqui por vereadores governistas, como Renato Santiago. Essa mesma prefeitura não quer de maneira nenhuma arcar com os prejuízos que está causando aos empreendedores do centro da cidade, comerciantes que estão instalados há anos e muitos estão prestes a fechar as portas, porque a prefeitura fez seus cálculos errados e as obras iniciadas e que eram para ter terminado. Lá em novembro até agora não terminaram e a prefeitura não quer acar com a sua parte, sendo que a Câmara sabe que isso há respaldo legal, mas simplesmente ignorou nas comissões de justiça que contam com esses governantes. Arthur Chagas da Comissão de Economia, aquele vereador que prometeu para você aí na região norte, que ia colocar definitivamente a região no mapa, mas você só não sabia que era no mapa das enchentes constantes e do IPTU, do carnê do IPTU, que só aumenta acima da inflação. E o outro, presidente da Comissão de Justiça, o Robertinho da Padaria, ex-presidente da Câmara, que agora é especialista em dar festas nababescas em sua super casa nova. Pois bem, esses dois ignoraram, por exemplo, artigos da CLT como esse daqui. Uma lei recente que só vai completar seus 80 anos, agora no 1º de maio, que coloca no seu artigo 486, que no caso de paralisação temporária definitiva do trabalho, motivada por ato à autoridade municipal, a autoridade ou o governo responsável tem que ressarcir e indenizar os prejuízos que causou. Isso está na lei há praticamente 80 anos, mas os dois ignoraram em benefício do governo, dando pareceres contrários à medida para que fosse reprovada durante a sessão da Câmara. Inclusive, essa questão da CLT é um bom ponto para que os representantes dessas pessoas, desses trabalhadores, desses empreendedores do centro, como a ACI, Associação Comercial e Industrial, e o Sindicato dos Comerciantes possam entrar com representações da prefeitura para defender os seus associados nesses prejuízos constantes que eles estão sofrendo, porque o pessoal da Convap está muito bem representado. Lembra dos empreiteiros que estão aí na iminência de ganhar um descontão de 30%, é um descontão milionário de 30% nos impostos que tem que recolher? Pois bem, eles contam com o total apoio da prefeitura, que inclusive conseguiu emplacar como presidente uma ex-secretária do mesmo grupo político, a Maria Rita Singulano, que está hoje na cabeça da Convap, Associação dos Construtores, dos Empreiteiros do Vale, e como vocês podem ver, estava lá vice-governador, estava lá prefeito, estava lá primeira-dama, e estava lá o vereador de sempre dos ricos, ele, Renato Santiago, aquele que quando você quer fazer alguma coisa para as pessoas mais carentes, ou para os comerciantes, para a classe média, melhorar as condições, reduzir impostos para a classe média, que realmente gera empregos nessa cidade, aí você não consegue falar com ele, né? Então é isso, é aquele vereador, você lembra? Que ficou lá, quando deu uma enchentezinha, um alagô, o caminho lá dos ricos, do Urbanova, ele passou horas lá tentando limpar a pista para o pessoal passar, mas agora que está caindo barreira em bairros como Vila Nair, tudo debaixo d'água, as pessoas perdendo tudo, você não vê o Renato Santiago passar. Pois é, essa é a realidade de São José dos Campos, uma cidade que claramente prioriza os mais ricos, em detrimento de você, que é classe média, só que tem um detalhe, é você que está elegendo eles. E aí é você que tem que começar a pressionar e perguntar, se for para continuar me deixando em segundo plano, fazendo eu arcar com prejuízos que você me causou, como é o caso dos comerciantes do centro, como é o caso das pessoas também da região central ali, maioria comerciantes que tiveram prejuízos enormes com as chuvas, por conta de obras mal feitas que impermeabilizaram tudo, sem o devido planejamento escoamento de água, você tem que chegar nesses caras e falar, uma coisa tipo, dá ou desce, ou seja, ou vocês começam a olhar para a gente, para a gente que realmente faz a diferença nessa cidade, ou então vocês contem com os votos dos ricos, porque conosco vocês não vão contar mais. E você, de que lado está? Você é alguém de classe média, que está sofrendo aí todo dia para manter seu negócio em pé, e a prefeitura só vem com mais e mais impostos, como esses aumentos, como taxas novas para empreender e outras coisas, ou você é um dessa meia dúzia de super ricos da cidade, empreiteiros, que sempre estão ganhando com esse governo, quando não é com desconto de impostos, é com obras públicas que passam no meio das suas terras e super valorizam aqueles terrenos da noite para o dia. Escolha de que lado você está, porque a prefeitura já, aparentemente o governo municipal, já escolheu o deles, e muito provavelmente não é o seu lado. Compartilhe esse vídeo, cobre esses vereadores para que revertam essa decisão mais uma vez, que coloca os comerciantes da cidade em segundo plano, e senta o dedo para compartilhar. São José tem que ser para todos. E aí